Olá meu amigo e olá minha amiga, bom dia pra você, boa tarde, boa noite estou fazendo aqui esse vídeo que eu vou mostrar pra você como que você pode tirar as folhas velhas pra que as folhas novas pegam força então primeiro quando ela começa a nascer esse pendão aqui do centro então você já pode tirar essas folhas velhas aqui, tá bom? aí ela vai nascer com mais força, com mais vingú então essa aqui, essa aqui já nasceu uma, tá? vou mostrar pra vocês, tá aqui ela já nasceu também, ó que já saiu a folha mais nova, tá aqui, a folha nova, tá? aí aqui também, ó, já nasceu também a folha nova então nós vamos tirar essa folha daqui, tá? vamos tirar essa folha daqui porque essa folha daqui já tá muito maltratada então você só pode pegar ela aqui assim, ó, e tirar ela, tá vendo? só puxar de lado, que aí ela sai com maior facilidade certo? tira aqui assim aí você vê que vai sair com maior facilidade a folha da cifra, certo? então tá aí o trabalho que a gente faz, vai ficar muito bonito aí você vai ver como que vai ficar depois no final, tá ok? ela vai ficar dessa forma aqui, você tá vendo, certo? você quer manter esse jardim lindo, bonito? é só pra você fazer dessa forma aqui, que você vai ver como que vai ficar, correto? então tá aí, depois eu vou fazer outro vídeo pra você e mostrar pra você como que vai ficar a próxima prancha, tá ok? então até um forte abraço, fica com Deus continua dando like, inscrevendo no nosso canal que Deus abençoe, grandiosamente ó, então eu vou deixar o último vídeo aí tá aí e aí aí e aí